Valença do Piauí neste fim de semana, mais precisamente no sábado, vai contar com a primeira feira do artesão. Os artesãos da região vão ter a oportunidade de mostrar como também comercializar os seus produtos. Tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e também de Turismo e aqui comigo a Secretaria Lília, que vai dar mais detalhes, como também fazer o convite oficial. Bom dia Lília, seja bem-vinda. Bom dia a todos os valencianos. Pois é, a gente está fazendo essa feira com o apoio do prefeito Marcelo, que nos ajudou em tudo. A gente quer convidar os valencianos para, neste sábado, resgatar uma cultura muito antiga, que é o artesanato. Nós temos 45 artesãos formados aqui, que vão estar mostrando seus produtos, inclusive são artes. E eu queria convidar todos os valencianos que fossem prestigiar esse trabalho deles e comprar, ajudá-los. A gente vai ter 10 a 12 barraquinhas lá e também vamos ter aplicação de flúor na área da saúde, medir a pressão, teste da glicose. E a gente queria que todos comparecessem para prestigiar esse começo desse trabalho, que vai dar, se Deus quiser, vai ser um grande desenvolvimento para a Valência. Não só aqui para a Valência, como esses produtos vão viajar para outros estados. Eu quero que elas fiquem na rodoviária. Qual a intenção da rodoviária? É que passam esses ônibus. Eles vão ter como vender para essas pessoas, para ir para o Pernambuco, para o Ceará, para Brasília, São Paulo. Eles vão comercializar para fora esses produtos valencianos. Enfim, diversos lugares. Inclusive, essa era até a próxima pergunta. O local e a partir de que horas? É, rodoviária no espaço que tem livre lá. A gente vai colocar a partir de 7 horas da manhã, vai começar a barraquinha dos artesanos. E eu quero que os valencianos vão até lá conferir esses produtos, que os artesanos vão mostrar os trabalhos deles aqui. A gente viu que realmente há bastante artista nesse sentido, usando aí as suas mãos para fazer lindas peças. Com certeza. Valência, não, são tantas coisas lindas. Valência tem cada artesã com coisas diferenciadas que vocês têm que conferir amanhã. Ou, no caso, no sábado, vocês têm que conferir nessa data 27, para dar esse prestígio para ele, levar um dinheirinho para fazer a sua feirinha e ver. É pano de praia, é tudo, é de um tudo, vai ter nessa feirinha, viu? Vai ter uma diversidade imensa. Uma diversidade imensa, os artesanos vão levar seus produtos para vender de cada um. Sua arte, né? Porque artesano é uma arte, né? Que eles fazem, né? Uma arte exclusiva, por sinal. Outra questão importante que a gente até retratou outro dia com a secretária Lilian, foi a questão do Natal Feliz. Vamos relembrar aqui, Lilian, a importância dessa ação. Pois é, a importância do Natal Feliz, que eu estou fazendo a arrecadação de garrafa pet, vai ter vários sorteios na cultura agora no mês de dezembro do Natal. A gente vai juntar vários brindes e sortear aqui. E a gente pede, quem tiver garrafa pet, junte 10 garrafas e venha deixar e leve seu cupom, que a gente está precisando muito. A gente já arrecadou 2 mil garrafas, mas nós temos que arrecadar 5 mil garrafas para finalizar o projeto que nós temos. Que, inclusive, a cidade vai ficar muito bonita e a gente quer lutar para conseguir essa quantidade. Eu peço a ajuda de todos, venho até a cultura para deixar a sua garrafa pet. E é isso aí, vamos ter, então, o Natal, uma decoração linda, sustentável, enfim, reunindo aí vários artesãos, inclusive, né, que estarão dispostos aí a fazer esse trabalho. É, os artesãos vão ajudar nas oficinas, que vai ser realizada ali no Clube São João, que é ali do lado do Antigo Café. Vai ter as oficinas que vão ser feitas, a ornamentação de Valência pela primeira vez, junto com o reciclagem daqui mesmo da cidade, né? Nós estamos usando os produtos daqui mesmo para trabalhar. E com a nossa ajuda do nosso prefeito Marcelo Costa, que tudo que a gente precisa aqui, ele está sempre nos ajudando e nunca diz o não, né? Sempre está dizendo sim para tudo que a gente está querendo fazer. Que bom, Lilia. Parabéns e muito obrigada. Pois está bom, meu amor. Obrigada. E eu conto com todos, viu? Nos ajudar a trazer garrafas, venha até a cultura, junte suas garrafas e traga. 20 garrafas, 2 cupons, 30 garrafas, 3 cupons e concorra que a gente vai sortear vários brindes de Natal aqui na cultura, viu? Pois é, ainda tem essa motivação. Com imagens da Isabela Rodrigues e Carol Soares para a TV Grande Rede e FM Cidade.